Música Pode vir de jiu-jitsu, taekwondo e meia lua No baile só dá o dique, terror da briga de rua Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bode de pichote Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bode que destrói Não adianta não, é o bode do zoiô Pode vir de jiu-jitsu, taekwondo e meia lua No baile só dá o dique, terror da briga de rua Não adianta não, é o bode do zoiô Não adianta não, é o bode do zoiô Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bode que destrói Pode vir de jiu-jitsu, taekwondo e meia lua No baile só dá o dique, terror da briga de rua Não adianta não, é o bode do zoiô Briga de rua, guerreiros somos nós Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bode que destrói Briga de rua, guerreiros somos nós Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bode que destrói